Faltam apenas dois dias para começar o workshop, onde eu vou te mostrar como faturar muito bem na área de ergonomia, assim como a Cássia Cris vem faturando. São seis unidades por 150 mil reais. Ontem de manhã ele me ligou que tinha sido aprovado, quando eu poderia ir lá para fazer? Meu Deus, mas esse, de quanto é esse? Ah, esse é pequenininho, esses são três funções, esse é R$ 2,800. Semana passada teve um orçamento de R$ 9 mil, um de R$ 13 mil.